A Igreja Atravessa De pés enxutos vão estar Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus As muralhas vão cair As muralhas vão cair O inferno estremece No nome de Jesus O inferno estremece Pelo nome Todo mal vai sucumbir Pelo nome Pelo nome de Jesus E nesse nome há poder Pelo nome de Jesus Canta, canta, canta a Igreja Canta a Igreja Uma nova acusão Uma nova acusão E recebe do Espírito a graça, o perdão, a alegria Que recebe do Espírito a graça, o perdão, a alegria E recebe do Espírito a graça, o perdão, a alegria O cego enxergar O cego enxergar O paralítico vai andar O paralítico vai andar Tudo isso no nome de Jesus Pelo nome Pelo nome Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Não tenha dúvida disso O deprosto vai estar Todo sangue estancar Todo sangue estancar Toda igreja vai louvar Toda igreja vai louvar Pelo nome Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Canta, canta, canta a Igreja Uma nova acusão Canta a Igreja Uma nova esperança Uma nova alegria Uma nova alegria Uma nova canção Recebe do Espírito O poder Os dores e os carismos E o Espírito Uma nova unção Uma nova unção Canta, canta pra valer Canta a Igreja O mundo inteiro O mundo inteiro Canta uma nova canção Uma nova unção Uma nova unção Uma nova esperança Que recebe do Espírito Uma nova unção Uma nova unção E aplauda a Igreja Do Senhor Que será pronta Nessa noite Para cantar Foxto Isso O mundo inteiro Do Senhor Do Senhor O mundo inteiro Obrigado.